Música A necessidade de elevar a produtividade no Brasil se tornou praticamente um consenso entre os economistas. E a inovação é um dos pilares de qualquer política voltada para esse desafio. O seminário internacional realizado pelo IPEA no mês de julho reuniu pesquisadores e membros do governo para debater uma nova agenda em políticas para a inovação. Estudos apontam que a produtividade do trabalho é baixa no Brasil e tem crescido pouco nos últimos anos. Por isso, o investimento em inovação é essencial para o crescimento econômico do país. A inovação é um dos pilares de qualquer política voltada para elevar a produtividade da economia. Juntamente com educação no médio e longo prazo, juntamente com infraestrutura, juntamente com a melhoria do ambiente de negócios do país. Esse ambiente tem que ser mais amigável. A economia brasileira não é amigável à inovação, ela é muito hostil à inovação. Então a inovação é chave exatamente para que as empresas consigam florescer, consigam deslanchar, consigam se ampliar. É um momento no Brasil, quando eu acho que há rethinking sobre políticas de inovação e políticas de inovação. Há uma sensação de que há uma geração mais antiga de políticas que não funcionam muito bem. Nós não sabemos se elas funcionam bem. E há uma capacidade de entretener novas ideias sobre política de inovação. E então eu acho que o que o seminário está tentando fazer é trazer ideias fronteiras de outros países ou do mundo e aplicá-las para o Brasil e ver se existem novas ideias ou melhores ideias sobre como estimular a inovação na economia brasileira. Se a gente quer construir uma economia mais inovadora, além de ter políticas focalizadas e relevantes, a gente precisa também melhorar o ambiente de negócios, diminuir a burocracia, aumentar a eficiência do sistema econômico como um todo. E por fim, eu acho que do ponto de vista de políticas de inovação e políticas tecnológicas, estrito senso, a gente precisa aumentar, melhorar e focalizar em políticas que tenham como objetivo produzir resultados concretos para a sociedade brasileira. Para debater as políticas de inovação no Brasil, recebemos André Tortato Rauhen, coordenador de estudos sobre estratégias de crescimento das firmas do IPEA, e Fernando de Holanda Barbosa Filho, secretário adjunto de política econômica do Ministério da Fazenda. Bom, bem-vindos, Fernando e André. Fernando, queria começar por você. A gente viu no VT que há uma relação, claro, entre inovação e produtividade. A partir de experiências internacionais, o que é possível dizer sobre a capacidade da inovação elevar a produtividade? Olha, a produtividade na economia do trabalhador pode aumentar. Ou quando você dá mais capital para esse trabalhador, que a gente chama do inglês aprofundamento de capital, você dá mais capital, um capital melhor para o trabalhador, aumenta a produtividade, ou através da inovação. Ou seja, o que é inovação? A inovação é o que está contida nos equipamentos. Ou seja, quando você dá um trator novo no campo, não é um trator a mais, é um trator a mais e melhor do que antes. Então, tudo isso ajuda no processo de aumentar a produtividade do trabalhador ou da economia como um todo. Porque cada computador que você compra hoje em dia, um novo computador, ele é um computador que processa mais rápido, tem maior capacidade e assim por diante. Isso é só um exemplo de como a inovação afeta a produtividade. Mas, obviamente, você tem que voltar um passo e pensar como é que o computador ficou mais rápido. O computador fica mais rápido através de pesquisas que criam a inovação, que é criar o novo chip, o novo processador, que permite que essa tecnologia seja incorporada no dia a dia para aí sim gerar produtividade. Porque uma tecnologia nova que não entre no dia a dia do trabalhador, que ela não entre no dia a dia da produção, ela vai ter um impacto na economia muito menor do que aquela que possa ser incorporada. Então, o grande desafio da inovação para a produtividade é como fazer o link entre a descoberta nova, a inovação e a produção. Como você consegue usar a inovação para gerar mais bens e serviços para a sociedade como um todo e fazer isso para que a sociedade produza de forma mais eficiente. Esse é o pulo do gato para você conseguir fazer com que a inovação melhore o bem-estar da população. Agora, André, de que forma as políticas públicas podem incentivar e elevar a inovação? O papel do Estado nesse sentido é fundamental? Obviamente ele é essencial. A gente pode pensar, por exemplo, na China, no crescimento chinês da produtividade, que tem sido significativo nos últimos anos, continua em níveis baixos, mas é um processo de crescimento significativo que tem muito a mão do Estado. Analogamente, a gente pode pensar, por exemplo, no American Recovery Act, que é um mega programa norte-americano de recuperação da economia e recuperação do crescimento. Federal. Federal. Então, uma suposta economia tida como a mais liberal do planeta, tem uma forte intervenção ousada do Estado. Agora, produtividade, quando a gente fala em produtividade no Brasil, a gente tem que lembrar que toda intervenção vai ter que ser muito inteligente. O problema da produtividade é um problema complexo, que exige intervenção inteligente e ousadia no esforço. Não basta pequena intervenção, não basta pequena influência. É preciso agir de forma inteligente, robusta e em um volume considerável. Grandes problemas exigem grandes soluções. Então, a intervenção tem que ser muito contundente no sentido de resolver o problema da produtividade brasileira, como mostrou no VT. Certo. Agora, além de participação do Estado, Fernando, que outros aspectos você considera fundamentais para um ambiente propício à inovação no país? A qualidade da mão de obra, conjuntura macroeconômica, há outros fatores que podem ser elencados aí? Certamente, quando você fala em inovação, a qualidade da mão de obra é fundamental. Você pode pensar nas tecnologias disponíveis para a produção como se fosse um supermercado com prateleiras. E o capital humano da população como a altura que aquela população alcança na prateleira. Se as melhores tecnologias estão em cima e você não possui o capital humano necessário para utilizá-las, não adianta elas estarem disponíveis. Você vai no supermercado e só vai pegar na prateleira de baixo. Certamente, o capital humano é um dos ingredientes necessários, mas ele não é o único. Mas ele pode, por exemplo, limitar as suas opções. Então, o capital humano tem que ser tomado conta com bastante carinho, ou seja, você olhar como é que você pode melhorar a qualidade da educação. É uma variável fundamental, não só do ponto de vista da inovação, produtividade, como da qualidade de vida do cidadão. Partindo desse pressuposto que você faça isso, e aí você tem um desafio maior. Qual o problema? Demora muito tempo. Então, se você tem um problema hoje de baixo crescimento, de produtividade crescendo em nível baixo, você não pode esperar a educação chegar a todos na qualidade que todos desejamos. Tem que ser feitos processos simultâneos para que você consiga adquirir um maior crescimento da produtividade. Mas aí vem outro ponto que é importante. Não basta o governo entrar, mão pesada do Estado, estimulando inovação, se essa inovação não é ligada aos bens finais. Não é ligada ao mercado, à competição e assim por diante. Um dos problemas que você tem quando você vai fazer uma intervenção é que você tem que fazer essa intervenção, como o André falou, de forma inteligente. O que é isso? É utilizar as forças que vão mover a economia naturalmente, competição, competitividade é uma força importante. O fato da firma querer brigar por mais mercado, porque ela vai querer direcionar o esforço dela à inovação, para quê? Para gerar um ganho dela de competitividade frente aos seus concorrentes, que lhe garanta um poder de mercado, mesmo que seja temporário. Então, um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer essa intervenção é fazer de forma que não seja um recurso do Estado, que seja um caramelo tributário do Estado, para alguém cumprir alguma norma burocrática e pegar o caramelo, ou seja, ou a desoneração, ou o recurso do Estado, e não gerar o bem-serviço final com maior eficiência. Esse é o cuidado que você tem que ter, senão você acaba tendo despêndio de recursos em grandes volumes, que não solucionam um problema que é super importante ser solucionado. Como mencionado no texto, que veio junto com o vídeo, ou seja, a gente sabe que produtividade é chave no futuro do Brasil, visto que o crescimento do fator trabalho vai ser reduzido ao longo do tempo. Então, para fazer isso, a gente tem que usar os recursos de forma eficiente. Agora, André, é possível determinar, estimar, qual é o papel da inovação na produtividade brasileira hoje? Olha, seguramente é muito grande, mas não é o único vetor de influência. A gente tem problemas graves, o famoso custo Brasil, que agora tem um componente novo, que é a disponibilidade de água. O eixo Rio-São Paulo-São José dos Campos ali tem um grave problema de fornecimento de água, que está ligado com a infraestrutura brasileira, então, educação, infraestrutura e ambiente de negócios, associados a essa dificuldade de, não só de gerar inovação, mas de incorporar inovação no processo produtivo. Isso é muito importante dizer. A gente sempre pensa em inovação nas coisas mais radicais, mas a produtividade está ligada, muitas vezes, a inovações na área de gestão. Isso tem a ver com um ambiente geral, uma sociedade, um amálgama social, no qual as características do processo inovativo são favorecidas. Então, além da inovação, a gente tem esse ambiente, que é um ambiente que tem que ser marcado pela não aversão ao risco, tem que ser um ambiente no qual as pessoas aceitem a mudança, que nada está garantido, um processo de constante destruição criadora. E é uma coisa que a gente tem certa dificuldade no Brasil. Agora, especificamente sobre as intervenções, eu concordo com o meu colega Fernando. Até porque as intervenções que temos feitos têm gerado esses caramelos tributários, sim. A gente precisa rever, pensar quais nós devemos abandonar. A gente tem que criar essa cultura de abandonar coisas que não funcionam, rever as que estão funcionando e criar novas e partir para frente. A gente tem que ser ousado no enfrentamento ao processo de melhoria da produtividade. O ponto é esse. É preciso ousadia na intervenção. E ousadia significa um certo nível de coragem, uma certa inovação na própria formulação da política de produtividade. Para evitar esse tipo de situação em que os agentes se apropriam de benefícios que o governo dá, sem gerar defesa da contrapartida. Agora, pegando esse gancho das políticas, Fernando, como estão estruturadas hoje as políticas de incentivo à inovação no Brasil? Então, só fazendo ainda um gancho com o que ele falou, falta no Brasil a cultura da avaliação. As pessoas implementam programas porque elas acham que é importante, com muito boa intenção, olha, eu acho que vai funcionar, que é ótimo. E pelo simples fato que ela acha que vai funcionar, ela acha que funciona. Quando na prática, muitos desses esforços, no final, eles não geram os frutos necessários e existe um dispêndio público nisso. Então, não é só na área de inovação. É no setor de educação, saúde, ou seja, todo bem finalístico provido pelo Estado, por mais que a gente veja a importância daquilo, a gente falta essa cultura da análise do custo-benefício. Eu sempre brinco que no Brasil a gente faz análise de benefício-benefício. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você não esquece de falar quanto custou e qual era a alternativa à determinada política. Então, para você poder ter uma intervenção de qualidade, você tem que ter a cultura da avaliação. E a avaliação tem que ser feita de forma sistemática em todas as áreas do governo. Da mesma forma que a gente analisa em casa se a gente está gastando dinheiro bem ou mal, a gente tem que ter, como Estado brasileiro, esse hábito de ver quais são as intervenções positivas e que devem ser aprofundadas e quais são aquelas que, infelizmente, não deram os frutos necessários e devem ser interrompidas. Interromper política no Brasil é um negócio extremamente difícil, porque você, obviamente, quando você criou a política, você deu um benefício para um determinado grupo e aquele grupo vai perder esse benefício e ele se organiza para manter o benefício a despeito se o resultado social é adequado ou não. Então, é muito importante no processo de inovação e tudo a avaliação sistemática das políticas. A produtividade está associada a uma série de fatores que envolvem as condições de infraestrutura, a qualificação da mão de obra, o capital físico, máquinas e equipamentos, a estrutura produtiva, as condições de concorrência e regulação e também a capacidade de inovação de um país. No Brasil, apenas 30% dos gastos em ciência e tecnologia estão alocados em instituições voltadas para a resolução de problemas concretos. Já em países como os Estados Unidos, esse percentual chega a 90%. Esse cenário mostra a necessidade de reavaliação das políticas públicas de inovação e desenvolvimento tecnológico. Outro grande desafio para o país é aumentar a internacionalização da sua comunidade científica, além de facilitar a importação de equipamentos de pesquisa e insumos. Bom, Fernando, eu queria retomar um ponto do bloco anterior, em relação à estruturação das políticas de incentivo à inovação no Brasil, como é que elas estão hoje estruturadas e se elas atendem às principais necessidades das empresas brasileiras e dos mercados. Foi até bom transferir a pergunta após esse vídeo, porque ele mostra de forma clara que a gente tem investimentos, quando você compara o Brasil entre outros países do mundo, a gente não investe pouco relativamente. Para isso, a nossa faixa de renda investe no mesmo nível. Qual é o grande problema? É a alocação. Como foi mostrado no vídeo, a gente aloca recursos concentrados não nas empresas que estão lá para resolver o problema de competitividade delas. Então, grande parte do nosso investimento são nos centros universitários, financiados pelo governo, que é ótimo, gera pesquisa. Os pesquisadores gostam. Eu, como pesquisador, acho importante esse estímulo. Mas, quando você olha do ponto de vista da inovação, não é um investimento que vai gerar inovação, que vai ser incorporada no mercado. E, quando você olha outros países do mundo, as empresas são o vetor, se não o mais importante, um dos mais importantes, diferentemente do que acontece aqui. Por que as empresas fazem? Elas buscam inovação para se colocar melhor no mercado, um melhor posicionamento, que vai gerar os ganhos financeiros, que vão valer a pena esse processo evolutivo de sempre buscar inovação, para sempre ganhar mercado, ganhar margem, e assim por diante. E, obviamente, enquanto tudo isso está acontecendo, o bem-estar da população também vai melhorando, porque os bens e serviços chegam no público a um preço mais acessível, de melhor qualidade e assim por diante. Então, essa mudança da alocação de recursos, em direção a uma maior eficiência no seu uso, em termos de gerar inovação produtiva, deve ser feita no Brasil ao longo do tempo. Ou seja, esse é um desafio que existe, e, obviamente, que fazer isso não é só mudar a chave e falar, descobrir a pólvora. Existe um trabalho por trás disso, para fazer de novo isso de forma eficiente. E eu acho que, a partir do momento que a gente começa a direcionar esses esforços, é uma boa ideia no futuro que a gente desenhe os programas de forma a poder avaliá-los depois. Deveria fazer parte da construção do programa, criar as métricas para que ele possa ser avaliado no curto prazo, para decidir se aprofunda ele ou se cancela. Agora, André, o Fernando falou agora sobre avaliação também no primeiro bloco. Na sua opinião, o Brasil tem hoje capacidade para avaliar as políticas públicas de incentivo à inovação? Tem. A gente já tem uma certa tradição, existem grupos de pesquisa já consolidados na área. Acontece que essas avaliações não são empregadas, efetivamente. A decisão, obviamente, é política, a gente vive uma democracia, mas o elemento técnico é pouco considerado. E isso é muito importante porque a gente já sabe, a gente já tem avaliações de políticas que não estão funcionando na área de inovação. Só que é muito difícil dentro de um processo democrático você rever essas políticas, cancelá-las ou, de maneira mais contundente, encerrá-las da noite para o dia. O que acontece é, então, é um processo que a gente não tem uma certa tradição, como os americanos, por exemplo, tem em encerrar projetos. Isso é muito importante porque não é possível que nós estejamos acertando 100% dos casos e a produtividade não aumenta. Agora, especificamente sobre a avaliação, a gente pode dizer que se trata de um processo, sim, de colocá-lo na formulação da política pública. Então, a hora que vai desenhar o programa, assim como o programa das plataformas do conhecimento, por exemplo, ele foi desenhado já prevendo a sua própria avaliação. Isso é muito raro. E é preciso colocar, então, todo o desenho de nova política uma possibilidade de ser avaliado e a avaliação efetiva e real. Perfeito. Fernando, burocracia, dificuldades em ambiente de negócio, isso tudo dificulta também a inovação no Brasil? Sem dúvida. Ou seja, quando você tem um ambiente de negócio onde os direitos de propriedade, as regras do jogo são bem esclarecidas, isso aumenta a propensão do investimento. Não só investimento em capital físico, em capital humano do seu empregado, como também em inovação. Então, gente, o ambiente de negócio estável que dê para a firma se planejar, porque vamos lembrar, inovação é um investimento de risco. Ou seja, quem descobre, quem chega na inovação decisiva, ele vai ganhar muito dinheiro. Vale lembrar a diferença de várias tecnologias que às vezes surgem de forma concomitante no mercado e uma domina. Foi o Betamax e o VHS para o vídeo no passado. Ou seja, inventaram coisas similares, ambas funcionavam e uma dominou o mercado. Certamente o investimento para descobrir a tecnologia que foi dominada foi grande. E a pessoa perdeu, a empresa perdeu o mercado, perdeu o dinheiro naquele momento. Então, em um ambiente que você permita um planejamento, e permita essa diluição de risco, até mesmo, principalmente, até quando você pega um Estado que inova muito como o americano, que tem muito investimento privado, eu sempre coloco o desafio. Pega a foto que tem, famosa da Microsoft, de 78, que parecem todos os cientistas nos rips, e vê quando que aquela empresa floresceria no Brasil. Nunca. O nosso mercado de capital não é preparado ainda para aquele tipo de investimento. Nos Estados Unidos, possivelmente, investiram em 50, 100 empresas daquela, uma que deu certo, mais do que pagou, do ponto de vista social, todo o esforço. O mesmo, se eu for pegar para o Vale do Silício, em geral, é um bom exemplo disso. Agora, existe grande risco privado. Como o André falou, ou seja, aqui no Brasil, as pessoas gostam de botar em geral, tradicionalmente, o risco fica com o Estado, o bônus, fica com o setor privado. Então, enquanto não houver uma cultura de que inovação também é uma atividade de risco, mas o Estado não fizer a parte dele, que é melhorar o ambiente de negócio de forma a reduzir esse risco sistemático, o Estado vai sempre ter que entrar com uma parte pesada. E, obviamente, isso preocupa a gente. A gente já falou, Fernando, sobre recursos alocados, mas, na sua opinião, falta também para as empresas informação, algum outro tipo de apoio para que elas possam inovar mais ou não? Eu acho que o principal é que o nosso mercado é pouco competitivo. Eu acho que sempre quando você tem um ambiente mais competitivo, as firmas acabam se mexendo mais porque elas sabem que ou elas se mexem ou elas não sobrevivem. Naturalmente, isso ocorre. Ou seja, isso faz parte do processo de uma economia em que a competição entre as firmas está bem estabelecida. Na verdade, a gente tem uma sociedade fechada, né? Exatamente. Pouco fluxo de pessoas, pouco fluxo de mercadorias, pouco fluxo de ideia, Então, dificilmente você tem estímulos competitivos à inovação. Sempre quando você abre um ambiente mais competitivo, existem agentes que estão trabalhando para reduzir a competição. A gente entende, de novo, isso faz parte do processo democrático, mas também faz parte da melhor institucional de um país quando o processo democrático consegue levar em conta as decisões, as análises técnicas dos programas. Quando, no processo decisório, você sabe, olha, de fato eu estou abrindo a competição, de fato tal empresa ou tal setor vai ser prejudicado, mas do ponto de vista social isso é preferível. São decisões duras que são tomadas e que devem ser tomadas e obviamente que eu acho que a gente está caminhando nisso quando você compara o Brasil de quando eu era menino para o Brasil de hoje, ou seja, não faz muito tempo, mas você observa uma melhora institucional. Se você for perguntar para a minha mãe, ela acha que não melhorou quase nada, de que está muito melhor, mas é assim que as instituições melhoram ao longo do tempo. Eu vejo esse processo evolutivo no Brasil ao longo das últimas duas décadas, com certeza, mas obviamente que a gente tem mais para caminhar nessa trilha para boa gestão, para melhora de eficiência e para decisões que serão galgadas não somente no lobby que determinados setores fazem, mas também na melhor decisão do ponto de vista social. Agora, André, algo que aparentemente a gente vê com mais frequência em outros países e menos no Brasil são parcerias entre a academia e as empresas destinadas à inovação. No Brasil, ainda há grandes obstáculos para esse tipo de parceria? Com certeza. De fato, se você pensar na lei de inovação, por exemplo, é uma lei que, patinou, patinou e não pegou, não funcionou como a gente queria que funcionasse. Mas aí é aquele amálgama social, é o ambiente de negócios, é a cultura, é a sociedade em si que é uma sociedade muito avessa ao risco, muito avessa à tomada da mudança. Então, soma-se a isso, uma política de inovação que é muito pulverizada, uma política de ciência, tecnologia e inovação muito pulverizada. O que é isso? Ao invés de você concentrar recursos em grandes projetos, grandes desafios nacionais, por exemplo, como a vacina da dengue, a mobilidade urbana, a despoluição de rios, lagos e lagoas, o que você faz? Você divide em centenas de pequenos projetos, você irriga o sistema universitário, principalmente, e aí, o que acaba é tendo pequenos projetos de 50 mil reais, 100 mil reais, por aí, que não dinamizam a relação, que é difícil a empresa se interessar por projetos pequenos ou o pesquisador encontrar algum resultado com base num valor tão pequeno. Por quê? Porque a ciência moderna é uma ciência que se descala. Então, se a gente continuar pulverizando o recurso em detrimento da concentração do objetivo, do mission-oriented policy, que é olhar um objetivo, vamos encontrar a vacina da dengue e juntar todo o sistema universitário de pesquisa do país em prol desse objetivo, a gente vai continuar sendo redundante, a gente vai continuar dando pequenos montantes para muitos professores, muitos institutos de pesquisa, que vão, na verdade, não vão competir entre si, vão fazer um trabalho redundante e no final não vai ter esse impacto, não vai ter o resultado que impacta a produtividade, que impacta a qualidade de vida. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar a relação universidade e empresa no Brasil. E todos esses recursos não foram avaliados? Qual dessa parte, desse recurso, está dando resultados? Um bom exemplo de algo de pesquisa ligada ao mercado é a Embrapa. Ou seja, a Embrapa é um exemplo de sucesso. A Embrapa, ela consegue pesquisar determinados grãos. Se você for olhar a soja no centro-oeste, ela é um sucesso que há tempos atrás não seria possível porque teve que haver uma análise. Ou seja, tem um amigo meu que fala que um grão hoje em dia é um chip de alta tecnologia que é alinhado ao mercado. então a gente tem exemplos de que funcionam. Mas, obviamente, você precisa de escala e de ser capaz de cortar na raiz aquele programa. Olha, infelizmente, não deu certo. Vamos alocar esse recurso para onde está dando que os resultados vão surgir naturalmente. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença do Fernando aqui, também do André. E eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPF fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro